Eu conheci uma americana lá na vaquejada Ela falava comigo e eu não entendia nada Na minha cabeça ela só queria porrosar E não deu outra, comei uma, chamei pra dançar E ela dizia assim E ela dizia É o que a Zambula tá dizendo We might as well be lovers on the show We might as well be lovers on the show We might as well be lovers on the show We might as well be lovers on the show We might as well be lovers on the show Eu conheci uma americana lá na vaquejada Ela falava comigo e eu não entendia nada Na minha cabeça ela só queria porrosar E não deu outra, comei uma, chamei pra dançar E ela dizia assim E ela dizia Como é que a Zambula tá dizendo É o que? We might as well be lovers on the show We might as well be lovers on the show We might as well be lovers on the show We might as well be lovers on the show We might as well be lovers on the show Tchau Bota mais uma pegada papai Abra a bola e solta o som E vamos dançar com a Romney O véi chegou papai Mas recebe o do pincel Chamando a bota Ela mandou uma mensagem Disse que ia sentar Vem pra casa do véi Vem pra gente namorar Ela gosta do véi Porque a pegada é diferente A pegada aqui é quente, bebê Ela mandou uma mensagem Disse que ia sentar Vem pra casa do véi Que é pra gente namorar Ela gosta do véi Porque a pegada é diferente A pegada aqui é quente, bebê Fecha os olhos agora e vamos inventar Imagina a cena Por cima, campo, campo E bola na noite, vaca Então vai sentando Vai sentando Vai sentando, vai Oh, 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 oh Tchau, tchau, tchau Deixa eu dar dois quilos RD7C3 Fugiu do cavaco Master Drive, o melhor pen drive do Brasil Ela mandou uma mensagem Dizem que ia se dar Vem pra casa, não vem Que é pra gente namorar Ela gosta do véi Porque a pegada é diferente A pegada aqui é quente, bebê Ela mandou uma mensagem Dizem que ia se dar Vem pra casa, não vem Que é pra gente namorar Ela gosta do véi Porque a pegada é diferente A pegada aqui é quente, bebê Fecha os olhos, água e vai movimentando Em vez de você na hora de cima, canta o canto Debalando devagar Então vai sentando Vai sentando, vai Raza, Maredão Glaube, Bordeão da Palofre Pra Josibala A Grício Farias E a turma de Fagundi Tamo junto e me chorando Tá chegando mais um aí Bota pra quebrar Mais uma Faz uma pressão mundial Deixa eu dar dois quilos Seve o do Piseira, pega a pegada mais segura do Brasil Papai Em doido e franchoso, é só em China derrubando E lá vem ela com romance Corazão de vaqueiro nunca vai ter dona Se aliançar no D A cada dia da semana Tem um aqui me arranha, tchau E lá vem ela com romance Corazão de vaqueiro nunca vai ter dona Se aliançar no D A cada dia da semana Tem um aqui me arranha, tchau Vai perguntando aí Vai perguntando aí Eu já disse doutor, mas as coisa mudou E o bravo tiro todo dia nasceu O cara me perguntou se eu sou trabalhador Maravo viu a tatuagem da naranja Eu já disse doutor, mas as coisa mudou E o bravo tiro todo dia nasceu Presta a mulher o papai Chamando a bota, tchau Ai meu esquisito Saudade do tempo que eu bebi E lá vem ela com romance Corazão de vaqueiro nunca vai ter dona Se aliançar no D A cada dia da semana Tem um aqui me arranha, tchau E lá vem ela com romance Corazão de vaqueiro nunca vai ter dona Se aliançar no D A cada dia da semana Tem um aqui me arranha, tchau O cara me perguntou se eu sou trabalhador Maravo viu a tatuagem da naranja Eu já disse doutor, mas as coisa mudou E o bravo tiro todo dia nasceu O cara me perguntou se eu sou trabalhador Maravo viu a tatuagem da naranja Eu já disse doutor, mas as coisa mudou E o bravo tiro todo dia nasceu Deixa eu dar dois aqui Eita a saudade papai Essa rogina derrubou E obra bala e solta o som Estúdio super gravando tudo ao vivo Alô Felope, tamo junto é o patrão Aqui em João Pessoa ela já pegou gerão Aqui na Paraíba ela já pegou gerão Chegou o filho de ano, ela quer passar de casão Chegou o filho de ano, ela quer passar de casão No dia 25 eu vou dar o presente pra tu No dia 25 eu vou dar o presente pra tu Esse eu fiz pra ela que é viciada em Peru É o Ram, let's go baby Essa eu fiz pra ela que é viciada em Peru Iranha viciada em Peru Show! Iranha viciada em Peru Essa eu fiz pra ela que é viciada em Peru Let's go baby Essa eu fiz pra ela que é viciada em Peru Iranha viciada em Peru Iranha viciada em Peru Master Drive, o melhor pen drive do Brasil Alô Felope, sou machadra e raio dos afazinhos Eita saudade do tempo que eu bebia, deixa eu dar a loja Aqui em João Pessoa ela já pegou gerão Aqui na Paraíba ela já pegou gerão Chegou o filho de ano, ela quer passar de casão Chegou o filho de ano, ela quer pé Dia 25 eu vou dar o presente pra tu Mas dia 25 eu vou dar o presente pra tu Esse eu fiz pra ela que é viciada em Peru Let's go baby Essa eu fiz pra ela que é viciada em Peru Iranha viciada em Peru Iranha viciada em Peru Essa eu fiz pra ela que é viciada em Peru Let's go baby Essa eu fiz pra ela que é viciada em Peru Iranha viciada em Peru Iranha viciada em Peru E abra o balde, solta o som, papai O G do Cavaco é RDC, C10, vai o Rodrigo, C10 É só enchendo e derramando, papai Mais um aí, garra de montão e forrada em verdade, papai Show, bala, bota, tchau Sabe o do piseiro, a pegada mais segura do Brasil Respeita o véio, o véio chegou, papai Tô chegando o grandão pra cuidar do teu coração Mas calma vida, não chora não Eu sei que o teu ex foi o maior vacilão Mas calma vida, que eu tenho a solução Em vez de você, tenha pensado nele O que que me sente em mim, eu boto em frente, boto de ladinho O que que me sente em mim, eu boto em frente, boto de ladinho O que que me sente em mim, eu boto em frente, boto de ladinho O que que me sente em mim, eu boto em frente, boto de ladinho Tô chegando grandão pra cuidar do teu coração Mas calma a vida, não chora não Eu sei que o teu ex foi o maior macilão Mas calma a vida, que eu tenho a solução Em meio de você, tem a pensão, moleque E que que em mim? Sentir-me que eu boto em frente, boto de ladinho Que que em mim? Sentir-me que eu boto em frente, boto de ladinho E que em mim? Sentir-me que eu boto em frente E que que em mim? Sentir-me que eu boto em frente, boto de ladinho Tô, tchau, tchau E o robô tá lendo, tchau Rasga só quer que você vê O o ge do tabaco RDC, CD, SDK, SP do Banejão Tô, tchau, tchau Alô a bola e solta o sonho, vamos dançar com a homeninha O velho chegou o papai, alô Nilpim, alô Júlio Casablanca, tamo junto papai Cheguei na vaquejada, ela tava olhando pra mim Ela desce, sobe, sarra, que canto no talentim Ela já tá muito louca de treia tomando gin Ela me deixa maluco quando ela fala assim Cheguei na vaquejada, ela tava olhando pra mim Ela desce, sobe, sarra, que canto no talentim Ela já tá muito louca de treia tomando gin Ela me deixa maluco quando ela fala assim Eu sento rebolando, chamando seu nome Sento, sento rebolando, chamando seu nome Do suco rebolando, chamando seu nome Pra sair pra ponta ronda, tem que ter do jeito homem Eu sento rebolando, chamando seu nome Sento, sento rebolando, chamando seu nome Do suco rebolando, chamando seu nome Pra sair pra ponta ronda, tem que ter do jeito homem Brasso, molhão, papai É que eu cheguei, salvei agora, o pesadoso Falei não, Cláudia, falei não, Sérgio Kaki Cheguei na vaquejada, ela tava olhando pra mim Ela desce, sobe, sarra, quicando no talentinho Ela já tá muito louca, de treia, tomando gin Ela me deixa maluco quando ela fala Cheguei na vaquejada, ela tava olhando pra mim Ela desce, sobe, sarra, quicando no talentinho Ela já tá muito louca, de treia, tomando gin Ela me deixa maluco quando ela fala assim Eu sento revolando, chamando seu nome Sento, sento revolando, chamando seu nome Subo, subo, revolando, chamando seu nome Pra sair pra pontar ontem, tem que ter sujeito lama Eu sento rebolando, chamando seu nome Sento, sento rebolando, chamando seu nome Tupo suco, rebolando, chamando seu nome Pra sair pra pontar ontem, tem que ter sujeito lama Tupo suco, rebolando, chamando seu nome Tupo suco, rebolando, chamando seu nome O tempo que eu bebi Servindo piseira, pega na maizuna do Brasil E revoada, mas bandida, dentro do carro enfocada Vai que no agulho doido, ela sentando pra caralho E sendo sensuai, coisas provocando É lá no meu ouvido, me pedindo a todo instante É lá no meu ouvido, me pedindo assim, ó Vai botando em mim, que eu vou sentando pra caralho Vai botando em mim, que eu vou sentando pra caralho Devo d'á, mas bandida, dentro do carro enfocada É um ouvido, me pedindo assim, ó Provido, me pedindo aí Vai botando em mim, que eu vou sentando pra caralho E sendo sensuai,預備, vou d'á Esso a fronte joguinho, sai do meia Arroba a bola e solta o sonho, vamos dançar o farral, o velho O velho chegou, papai, a noção e o swing, tamo junto e misturado E se segura na equipa, segura no paredão, se segura na equipa, segura no paredão E na fechada e vaquejada, novinhado, joga forte, na fechada e vaquejada, novinhado Arroba do DJ, galera de Corvista, galera de Vitorino Freire, fizeram hits Arroba a bola e solta o sonho, rapaz, segura no paredão Arroba o papai, alô Zão Carlos da Mídia, tamo junto e misturado Alô Sabrina SLV022 com E, Jãoson Costa da Bahia Se segura na equipa, segura no paredão Bora lázinho, produções, só enchendo e derramando No vale de favela, novinhado, joga forte, na festa de vaquejada, novinhado, joga forte Vai jogando, bora louca, diretamente em Monteira, maior cidade da Paraíba Daniel Silva Show! Uhul, Micael da Mídia Bora João da Rui, no 27, DJ Dudu Gabriel do Maranhão Pedi pra Paraparão Pedi pra Paraparão Alô André Tecla, galã do piseiro Na mirada o flecha e tá com a manhã Arnaudinho Só se faz de santa, mas o sexo é safado Só se faz de santa, dentro da revolta E abra uma lição do sonho, vamos dançar com a menina O Ney chegou, papai Mas recebe o do piseiro Chama lá, bota, show! Uhul Eu cheguei no piseiro, ela tá mal intencionada Devexe do bumbedinho, tira betré empinada Vai que mina gostoso, pegada sensacional Vou pegar bem gostoso, dentro da revã Eu cheguei no piseiro, ela tá mal intencionada Devexe do bumbedinho, tira betré empinada Vai que mina gostosa, pegada sensacional Vai que mina gostoso, dentro da revã É o vil? Merto dauvi, Merto dauvi Show! Pressão mundial, o verso a China derramou! Eu cheguei no piseiro, ela tava intencionada Dividei no pudim e rabita empinada Vai que mina gostosa, pegada sensacional Vou pegar bem gostoso dentro da Evoque Prada Eu cheguei no piseiro Dividei no pudim e rabita empinada Vai que mina gostosa, pegada sensacional Vou pegar bem gostoso dentro da Evoque Prada Pega na CD do Python Inter A mirada em flash dá pra amar, nós mexe, macha Tu se faz de santa, vai tomando, vai beber Tu se faz de santa, não é tu, cara, eu vou tomar Pega nas copias, me te jogando na cara Na mirada em flash dá pra amar, nós mexe, macha Tu se faz de santa, mas eu sei que cê safado Tu se faz de santa, não é tu, cara, eu vou tomar Obrigado, galera, que ficou até o final do meu show Tamo junto, eu tenho que chorar até a próxima, se Deus quiser Valeu, tchau, 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 tchau A solidão me consome Minha saudade tem nome Meus pensamentos voando de sangue Com minha pequena Com minha pequena Hoje acordei com a solidão Batendo bem forte a porta do meu coração Sua falta, sua ausência me maltrata demais Pegou pesado, fez ovo sujo O seu amor não passa de uma por vagabundo Pegou pesado E aí E aí E aí E aí Música O homem é pra ser mágico, anda até descalço, dá um tapio e esconde a unha, isso ficou pra cá. O cabra que fala muito, sempre fala uma mentira, o cabra que é vagabundo, fala só na gíria. Música Todo esse tempo te esperando, eu estou sofrendo te chamando, vem meu bem me tirar dessa solidão, vem salvar um pobre coração. É com isso que eu não vivo sem você, eu aprendi a te amar e conviver, estou na loucura, você é a cura, vem meu bem matar a... Música 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 Eu ainda penso em ti, ia, ia, eu não vou desistir, ia, 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 eu ainda sei te amar, você me amar, me namora e amor. Música 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 Música